Olá pessoal, eu e o Ricardo estamos de volta com mais uma novidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber nossas novidades. Muita gente não sabe, mas os benefícios do vinagre de maçã para a saúde são diversos. Além disso, ele também ajuda na limpeza doméstica. Os benefícios do vinagre de maçã vão desde o fortalecimento do sistema imunológico até o auxílio na remoção de manchas em roupas e móveis. O alimento possui substâncias que são capazes de combater germes e bactérias, por isso é um ótimo remédio natural para combater as dores de garganta. Além disso, o vinagre de maçã controla a acidez do estômago, melhorando a azia e o refluxo gástrico. Além de ajudar na saúde, ele também é um ótimo aliado nas tarefas de casa. Livre de substâncias tóxicas, o vinagre de maçã pode se tornar um ótimo desodorizador de ambiente. Ele também pode fazer maravilhas como produto de limpeza multiuso. Quando não filtrado, o vinagre tem poderosos componentes que combatem até as mais resistentes bactérias. Confira a seguir. 15 benefícios do vinagre de maçã. Para a saúde e limpeza da casa. 1. Alivia dores de garganta. 2. Alivia a azia. 3. Ajuda a melhorar a congestão nasal. 4. Diminue caspa. 5. Alivia as caibras. 6. Acalma a pele. 7. Remove verrugas pequenas. 8. Tira o mau cheiro dos pés. 9. Reduz gases e inchaços. 10. Neutraliza os odores da casa. 11. Pode ser usado como produto de limpeza. 12. Desentope ralos. 13. Tira ferrugens e ajuda na limpeza pesada. 14. Ajuda a desamassar roupas. 15. Remove manchas imóveis. Bom pessoal. Espero que tenham gostado. Eu e o Ricardo vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima. 15. Ajuda a desamassar roupas. 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 15. Ajuda a desamassar roupas.